Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje é mais um daqueles vídeos que eu vivo prometendo que vou fazer uma vez por mês, mas sempre tem uma desculpa e eu não consigo realmente fazer. A desculpa da vez é porque a última vez que eu gravei foi em março e abril eu lancei meu livro, desde aí a coisa desandou, eu fui gerando outros conteúdos aqui, mas não dei conta de fazer vídeos de compras e recebidos. E aí que o negócio acumulou de tal forma, que foram seis meses praticamente, que eu resolvi separar. Então eu vou fazer um só de book haul, mostrando todos os livros que eu comprei e ganhei esse período, porque com esse negócio de muito evento literário eu também ganhei muita coisa, aproveitei muitas promoções também. E aí só pra vocês terem ideia, só de coisa que eu comprei ou recebi, que eu nem vou falar aqui, são esses, porque são livros que já viraram resenha no canal, então não adianta ficar repetindo aqui. Então só pra gente mostrar em seis meses como que a minha Bíblia até comentou de uma forma assustadora, eu nunca passei por isso pra falar a verdade. E esses aqui são os livros que eu vou apresentar hoje rapidamente, pretendo fazer rapidamente. Eu viajei recente pra cidade de São José do Calçado, pra visitar minha união e Luzia, e a gente tava ali na praça, no domingo, tirando foto, e de repente conhecemos uma pessoa e começamos a conversar de livro, e por algum motivo eu falei que eu queria ler esse livro Poliana. Eu não sei se tá dando certo se fizer assim. Enfim, eu vou colocar na capa de todos aqui, porque a claridade tá dando meio que errado. Né, Duda? Duda tá aqui hoje de câmera grão me ajudando. Enfim, esse livro é um clássico, né, Poliana, eu tenho muita curiosidade de lê-lo, então, a gente conversando, ela falou assim, ah, eu tenho nem casa bem que eu vou te dar. E simplesmente a pessoa foi na casa dela e pegou o livro e me trouxe em coisa de 5 minutos. E aí, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou ler e possivelmente vou fazer resenha aqui. Lá na praça também, ela me apresentou, ah, tem uma senhorinha aqui que escreve livro também, que a cidade lá, se não me engano, ela tá no Guilherme, por ser a maior cidade brasileira, que tem mais escritor por metro quadrado. E aí, eu conheci a Joana D'Agostini, que é um livro de poesia, não adianta ficar mostrando, mas é um livro de poesia, chama Minha Alma Floresce no Amor. E aí, é uma senhorinha muito fofa, que ela me apresentou a casa dela, o lugar que ela escreve, não sei o quê, e na época que a gente tava lá, foi julho, se não me engano, ela tava fazendo 90 anos, e esse é o 14º livro que ela tava lançando. Então, assim, muito bacana, isso aqui eu até comecei a ler, eu tô colocando o que é errado aqui. Até comecei a ler, porque é um livro de poesia, e a ideia é, tipo, ler um por dia, não vai adiantar se eu pegar a letra de uma vez. Esse daqui, gente, é um livro que eu ganhei lá na FliGV, que a gente participou, a Natália Souza. É que, calma, está tudo certo. Natália Souza. Ela é aqui de Valadares também, ela é coach, ela tem outros livros escritos também, tem Fonte de Milagres, Meu Mundo de Cor de Rosa, Enfim. O livro, eu classifiquei ele como autoajuda, porque ele fala justamente sobre, calma, não apavoremos, a gente vai dar, calma que vai dar tudo certo. É literalmente isso. Então, ela conta um pouco da história dela, e vai dando algumas dicas e técnicas ali, para não apavorar. Vamos para o próximo. E aí, a gente tem aqui, gente, o Decreto do Fim, do Felipe Ribeiro Lemos. É um livro que está autografado também. Quem trouxe ele para mim foi o... O meu tio Jair, lá de Teofloton, se não me engano, ele deve fazer parte da Academia de Letras, ou apenas lançou o livro lá. Não lembra ao certo. E ele é um livro histórico, que é o livro tipo o da Zana, que está até na lista aqui, mas eu já fiz resenha dele. É um livro que fala do fim da estrada de ferro Bahia-Minas. Então, ele é um livro que tem, inclusive, muitas imagens, algumas tabelas. Mas, assim, tem as fotografias da época. Ver o que vai estar aparecendo. Apareceu a dúvida. Então, se tampar a claridade, aparece. Ele tem muitas... Tem algumas tabelas também. Então, assim, é um livro que eu já estou curiosa para ler, ainda mais que ele é pequenininho, em breve, assim que eu for lendo, eu vou fazer resenha, né, gente? Mas, sem pressão, porque eu já falei que eu não tenho pressão mais na minha cabeça. E aí, eu tenho esses dois livros aqui, que, inclusive, um é da... Esses dois livros aqui é da Lígia. Lígia Dantas. Inclusive, eu já gravei com ela aqui para o canal. Tem o Fala Escritor com ela e o Perfil Literário. Então, tem o Vale do Aventureiro, o Menino e a Onça Feroz, que eu ainda não li, que está na minha lista aqui. E tem esse daqui, que é um livro em que ela participou de um programa de escrita profissional da Flávia Iriatti. E tem um conto dela aqui. Esse conto dela eu já li. Eu só não li o resto dos outros contos ainda, que é a medida que eu for lendo também. Aquela coisa, quando você pode te ler um por semana e tal, sem pressa, está aqui também. Esse daqui, gente, é um livro, ó, O Único Para Mim, da Bia Tomás. Ele é um livro que está, inclusive, na minha lista de leituras para 2018. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir esse prazo, porque eu estou meio atrasada com ele. Mas, basicamente, a Bia é uma escritora aqui de Valadares também e ela tem vários outros livros. Se não me engano, esse é o primeiro dela. Então, eu preferi começar por esse mesmo, até porque, como ela falou, coisa foi evoluindo a escrita e tal. Então, vamos começar do começo, né? Está autografado também. E a gente já conversou bastante. eu tenho uma leve noção, assim, de que eu vou gostar dos livros da Bia. É uma coisa, aqueles romances, parecem meio clichê, meio quente, assim, enfim, está na minha lista de livros para ler em 2018 e agora eu tenho. E eu tomasse para chamar de livro. E aí, gente, casa cabana, calma. Eu ganhei esse daqui recentemente. Eu não sei se esse daqui eu consegui uma foto dele, mas é uma história para contar, que foi o Tim Filho, que eu já falei de outro livro dele aqui, que é o vizinho Assumpa que está aqui também. Ops! Era não. Que é o livro que conta a história, digamos, dos médicos da medicina de Valadares. Ele foi convidado para escrever esse livro sobre associação médica, se não me engano. Ele me falou rapidamente sobre o... a história da associação médica e um pouco da história da nossa cidade, justamente. Então, é um livro que tem algumas fotografias também. Vou fazer assim. mostrando? Uhum. É um livro também de história. Acho que o povo quer me ensinar a história, gente. É uma forma mais divertida de aprender a história para falar a verdade. E aí, assim, que eu ler também eu vou contar por aqui. Mas deve ser no mínimo interessante conhecer um pouco mais da minha cidade mesmo. Ah, meu Deus. E aí, tem esse daqui, gente, o ano em que eu disse sim da Shonda Rimes. Esse aqui eu não vou falar muito e não que vai ser o primeiro que vai fazer resenha, porque é desses daqui que é o único que eu li realmente. E aí, eu já vou... Provavelmente, o próximo vídeo depois desse daqui de book haul já vai ser ele. Mas é basicamente a criadora das séries Grey's Anatomy, Scandal e How to Get Away with a Murder. Eu nunca li, nunca vi nenhuma dessas séries, mas, enfim, li o livro, gostei demais e já vou falar dele. Então, gente, calma que já está acabando, sem pressa. A gente tem aqui esse livro que é uma belezura. Na hora que eu vi que a Cris Guerra ia lançar mais um livro, eu pirei, falei, eu preciso ter. Mas esse livro aqui dela é o primeiro livro de crônicas dela e ela... Eu vi uma reportagem que ela quer se fortalecer como uma cronista mesmo, então, assim, procurar Amor e Jardim de Cactus faz muito sentido para quem já conhece a história dela, inclusive o livro dela para Francisco vai virar filme. E aí, a editora Gulliver fez uma promoção sem primeiros compras e ia ganhar o livro autografado e o meu veio autografado. Dá pra ver? Dá pra mostrar? E o mais legal, gente, eu já tenho conta a vantagem, mas no dia que eu for fazer resenha eu vou falar isso também. Ela lembrou de mim porque o autógrafo ela falou com um abraço em dobro por mais este encontro. Então, assim, me senti duas vezes presenteada porque é o terceiro livro autografado que eu tenho dela e esse o autografou sabendo que estava vindo pra mim. Sou muito chique, gente. E agora tem esses dois últimos que foram que chegaram literalmente ontem aqui na minha casa que é um louco amor à vista. É um dos tiquelites mais vendidos da Amazon, você está falando aqui em cima. E ele é do Claudio Quirino então, tipo assim, já faz muito tempo que eu estou vigiando esse livro. Eu fico enrolando pra comprar e tal e dessa vez eu peguei ele numa promoção muito boa e eu tenho muita curiosidade desse livro porque ele é um tiquelite e ele é escrito por homem. Então, tipo assim, será que vai dar certo? Aliás, tem uns depoimentos, uns elogios bacanas. Eu acho que vai dar muito certo sim porque eu acho que se a pessoa se propõe a fazer uma coisa que ela gosta vai dar certo. Então, eu estou muito curiosa e eu sou apaixonada com tiquelite. Fazia muito tempo que eu não lia nada. Então, ah, minha filha. E por último, gente, esse daqui, por último, não menos importante como todo mundo costuma dizer, esse daqui que é o Capituvem para o jantar que é outro também que eu estava vigiando há um tempo que basicamente, gente, é Denise Godinho. Quando eu descobri o canal dessa menina aqui no YouTube eu pirei, eu fiquei uma semana assim de gente, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. O que que acontece? Ela junta comida e literatura. Eu não sei se vocês sabem, se vocês lembram alguma coisinha. Eu já gravei um vídeo do ATAG 5 livros sobre que falam de comida eu sou apaixonada e misturada com um livro que tem comida no enredo de alguma forma. E aí, quando eu descobri que tinha uma pessoa que parou para pesquisar receitas que são citadas no livro misturado com receitas dos autores não sei o que, eu não sei se vou conseguir mostrar aqui, gente, vamos ver. Tá dando alguma coisa aí, Duda? Tá. Então, assim, é todo, esse é um livro de receita, aí você fala, nossa, gente, é a primeira vez que eu compro um livro de receita, mas assim, não é qualquer livro de receita, é um livro de receita que fala da cocada do Machado de Assis, que fala da cerveja amanteigada do Harry Potter e por aí mais. Dos livros que eu já li, que tem aqui, tem o Diabo Veste Prada, ó, tem o Orgulho e Preconceito nunca li, mas eu gosto muito da história, tem o Bolo de Chocolate do Harry Potter, enfim, tem diversos lanchinhos aqui e até mesmo alguns drinks. e aí é isso, é um livro assim, que é um livro que eu não devo fazer resenha em breve porque a gente ele é todo fofo e mostrativo com coisas de comida. Eu fiquei doida quando eu fiquei descobrindo essa hora desse livro e aí finalmente eu tenho o meu primeiro livro de receitas. Então é isso, gente, esse foi o meu Book How, eu realmente estou me sentindo, apesar de eu ter falado no início do ano que eu não queria ser uma booktuber, mas depois de seis meses de livro virar isso aqui eu já não sei mais o livro que eu virei, na verdade. Mas é isso, tipo assim, alguns foram adquiridos, alguns foram ganhados nessas eventos, trocas, enfim, espero que eu dê conta de tudo, eu não estou tentando não me sentir pressionada para ler e gravar resenha dentro do possível que vai saindo, como eu falei antes, não quero que isso seja uma obrigação porque aí a leitura para mim é um prazer, então não pode ser uma coisa que eu tenho que fazer porque eu tenho que prestar conta, então assim, na medida do possível que eu for lendo, eu realmente vou lançando as resenhas sem pressão, mas querendo ou não eu queria contar para vocês e mostrar as novidades e as promoções também, beleza? Então é isso, caso você ainda não seja inscrito, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixa um like para ajudar na notificação, compartilha com seus amigos e um beijo e até o próximo vídeo.